E aí, Belinha? Ti-ti-ti ou ta-ta-ta? Ta-ta-ta! Ta-ta-ta! Uhul! O livro do Gato Galáctico! Ti-ti-ti ou ta-ta-ta? Ti-ti-ti? Ti-ti-ti! Ai, é o meu amigo agora, é o meu amigo! Belinha! Ti-ti-ti ou ta-ta-ta? Ta-ta-ta? Ta-ta-ta! Um, dois... Ti-ti-ti ou ta-ta-ta? Ti-ti-ti? Ti-ti-ti! Pringles! Ah, tá com muita sorte! Ti-ti-ti ou ta-ta-ta? Ti-ti-ti! Ti-ti-ti! O buraco do Lucas Neto! Gostei! Ti-ti-ti ou ta-ta-ta? Ta-ta-ta! Ta-ta-ta! É bom também, né, Belinha? Ti-ti-ti ou ta-ta-ta? Ta-ta-ta! Gostei, Algo! Ti-ti-ti ou ta-ta-ta? Ta-ta-ta! Ta-ta-ta! E esse era o ti-ti-ti! Eu dei muita sorte! Dei o mesmo!